Fala, meus amigos e minhas amigas. Uma bomba explodiu no colo do senador Hamilton Mourão. Hamilton Mourão tentou acenar a base bolsonarista. Tentou acenar aos eleitores bolsonaristas e aos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele tinha um plano de anistiar os golpistas, mas se deu mal. Caiu, sabe, na mão de quem? Da Elisiane Gama. Esbarrou na Elisiane Gama, que foi a relatora da CPMI e dos atos golpistas. Curta esse vídeo, comente e compartilhe. E se inscreva no canal, o canal Portal Clique e Política, eu conto com você. O que é que acontece? Mourão quer anistiar aqueles que tentaram invadir, ou que invadiram, a sede dos três poderes em Brasília. É um projeto de lei. Só que ele não esperava que a Elisiane Gama, que foi a relatora, é que vai definir o relator desse caso. Desse caso do Hamilton Mourão. Tá na coluna do Guilherme Amado. O projeto de lei do senador Hamilton Mourão, que tenta anistiar golpistas condenados pelo 8 de janeiro, agora está nas mãos, sabe de quem? De Elisiane Gama. Relatora da CPMI do 8 de janeiro, como eu frisei pra vocês. E que conseguiu pedir o indiciamento de Bolsonaro e de mais 60 pessoas. Gama é a presidente da primeira comissão que analisará a proposta. Elisiane está à frente da Comissão de Defesa da Democracia. Coisa talvez que o Mourão não conheça, né? Democracia. Talvez não goste. Ela escolherá que parlamentar, diz Guilherme Amado, apresentará um relatório sobre o texto. O que pode ser crucial para que o projeto siga ou não tramitando. Por enquanto, Elisiane abriu o prazo de uma semana para que os senadores apresentem emendas ao texto de Mourão. Depois disso, ela vai se reunir com aliados para decidir sua estratégia em relação ao projeto. É até vergonhoso um senador da república apresentar um projeto desses para anistiar pessoas que invadiram o Senado, que é o local de trabalho dele. As pessoas que foram lá queriam que o Senado fosse fechado, Mourão. Pediam o retorno do AI-5 com Bolsonaro no poder. Você hoje não estaria aí. Talvez, não sei, como seria esse plano de golpe. Se era para fechar... O Supremo era para ser fechado. Mas não sei se o Senado seria, talvez sim. Ou talvez, se fosse apenas um Senado bolsonarista, aí você talvez estaria nele. É lamentável que um senador da república parta desse princípio. De bajular o Bolsonaro, de assinar ao golpe. Vendo que essas pessoas são criminosas. E eu faço das palavras do ministro Flávio Dino as minhas. Não foram senhorinhas com a Bíblia na mão que invadiram o Congresso Supremo e o Palácio do Planalto. Como vocês estão querendo repassar isso para a opinião pública. Foram criminosos. Teve um policial que levou uma marretada, uma cacetada na cabeça, que rachou o capacete e seria morto. Eu acredito que era uma mulher. Seria morta. Isso é certo? Isso é correto? Só se for na tua cabeça, Mourão. Só se for nessa tua cabecinha. Realmente você é uma vergonha. Bolsonaro te humilhou diversas vezes e você continua bajulado. Mas o povo um dia, eu tenho certeza que dará a resposta. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua. E a luta continua.